Oi, gente! Hoje nós estamos em Munique e aqui na Praça dos Reis. E aqui por atrás de mim é a Glyphotek, onde tem culturas romanas e também esculturas, aliás, esculturas romanas e gregas. E é uma praça enorme aqui, pertinho, pertinho da estação principal ferroviária de Munique. E hoje nós escolhemos, né? Porque deu uma paradinha na chuva, choveu bastante. Lá em casa começou a nevar outra vez e nós fomos levar a minha mãe. Se vocês querem ver a minha mãe no vídeo, vão lá no Instagram, nós filmamos ali o trem, o cantinho onde ela vai ficar. Bastante bacana, com 87 anos, indo hoje de Munique a Hamburgo. 6 horas e 15 minutos, mais ou menos, leva a viagem. E ela vai ter que enfrentar, né? Porque amanhã o Caio e a Elf, nós também vamos viajar. E pra onde? Isso eu deixo pra vocês, pra vocês adivinharem pra onde nós fomos. Mas nós vamos hoje ao assunto da Alemanha, gente, onde o chefe da Associação Militar quer que todos os 900 mil reservistas sejam verificados quanto à prontidão operacional. Atenção, gente. Atenção. Isso deve também chamar a atenção dos últimos que algo está sendo preparado. E agora vocês vão dizer, ó Caio, cuidado ali, saia dali. Por que que você ainda se encontra aqui? Por que que vocês vão viajar ainda? Por que que vocês não dão fora? É sempre a mesma coisa. Eu expliquei num vídeo, né? Pra vocês, o vídeo que se encontra na frente, não, que se encontrava na frente do canal, na entrada do canal, né? Mas essas notícias agora levam novamente a gente a questionar quanto tempo isso ainda vai levar, gente. Existem cerca de 900 mil ex-soldados e ex-conscritos com status de reservista, disse o chefe da Associação Militar Zenzburg. Tanto quanto possível devem ser planejados e praticados novamente. Quer dizer, ele está pensando em chamá-los para treinamento, não todos juntos, lógico, mas passo a passo, fazer com que todos eles estejam treinados para a hora H. E, pois, na sequência da guerra de agressão russa contra a Ucrânia e da reestruturação associada do exército alemão, da Bundeswehr, há também discussão sobre como mais mulheres e homens podem ser conquistados para as tropas. Até agora, isso tem se mostrado extremamente difícil. E por que será que cada vez menos as pessoas têm vontade de servir no exército alemão? Com essa ameaça que está sendo publicada toda hora para nós, eles ainda acreditam que o povo tem vontade de entrar no exército. Pois é, o presidente da Associação Reservista, Patrick Zenzburg, também vê um papel importante para ex-soldados e recrutas, gente. Então, ele chama a atenção, gente, dos reservistas, dos ex-soldados, provavelmente ex-soldados que saíram, talvez por causa da idade, por causa de, talvez, chamá-los de volta, gente. A gente realmente deve questionar isso tudo. E ele disse, no caso de uma defesa, precisamos dos reservistas para proteger o nosso próprio país e a infraestrutura para fornecer apoio logístico às nações parceiras na Alemanha e, por último, mas não menos importante, para substituir as tropas de combate na frente, gente. Então, nós podemos ver que as preparações estão em alta, gente. Ele fala aqui, teremos de pensar numa segunda e terceira vaga de defesa, tá? E para substituir as tropas de combate na frente, gente. É, isso ele disse abertamente, tá? Todos, quer dizer, o povo alemão em si deveria agora realmente levantar o ouvido, né? E questionar isso tudo. Para, vou repetir até, fornecer apoio logístico às nações parceiras na Alemanha e, por último, mas não menos importante, para substituir as tropas de combate na frente. Diz o coronel da Reserva. Se a Alemanha for atacada e estiver em guerra, teremos de pensar numa segunda e terceira vaga de defesa. Esses consistirão, principalmente, de reservistas. Para poder defender a Alemanha numa emergência, são necessários 800 mil soldados, segundo a análise de Zenzburg. Existem cerca de 900 mil estes soldados ou recrutas com status de reservista e com menos de 65 anos. A esse ponto nós chegamos aqui. devíamos registrar o seu estado de saúde e disponibilidade muito rapidamente, a fim de planejá-los para a segurança interna e a defesa nacional e da aliança e para deixá-los praticar novamente passo a passo. Se apenas metade deles fosse clinicamente capaz de fazer isso, nós faríamos, temos quase o número necessário de reservistas de que precisamos, gente. É! O pensamento já não é mais um pensamento, gente. Agora já se tornou uma discussão aqui na Alemanha e nós temos outros pensamentos também do nosso ministro da defesa, sobre o qual nós também já vamos falar e isso mostra que as discussões estão em alta, as perspectivas de como fazer, fazer com que cada vez mais pessoas entrem no exército alemão, está em alta. Tá, gente? Aqui nós temos um ônibus da cidade que faz o sightseeing aqui de Munique, atrás de mim. A gente mal pode acreditar, né, que num lado a gente vê essa tranquilidade da cidade, da nossa vida em geral, o pessoal sentado no banco, curtindo, grupos se encontrando, passeando, pegando ônibus, etc., para fazer uma viagem. no meio da cidade, em outro momento, outros pensam na maior guerra possível, que já existia, que já existe, vamos dizer assim, né? Devíamos registrar, eu vou repetir, o seu estado de saúde e disponibilidade, muito rapidamente, a fim de planejá-los para a segurança interna e a defesa nacional e da aliança e para deixá-los praticar novamente, quer dizer, fazer exercícios, né? temos quase o número necessário de reservistas de que precisamos. Primeiro, o exército alemão, a Bundeswehr, deveria aumentar o número de reservistas que servem atualmente, anualmente, de 34 mil para 50 mil. na Finlândia ou na Suíça, a reserva é uma base permanente do exército, onde quase todos os ex-soldados vão regularmente aos exercícios. Então, ali, eles procuram exemplos, né? Mas quando a gente trata de outros assuntos, onde se vê que outros governos fazem um trabalho melhor, a gente poderia, no sentido da saúde, no sentido da infraestrutura, enfim, lá não se pega esses exemplos. Agora, quando se trata de se programar, se preparar para a guerra, aí, de repente, eles puxam exemplos de outros países, né? A Bundeswehr está tendo problemas para encontrar soldados suficientes. Apesar de todos os esforços para aumentar o pessoal, o seu número caiu para 181 mil e 500 homens e mulheres no final do ano passado, 2023. A meta declarada é que a Bundeswehr cresça para 203 mil soldados até 2031. Quer dizer, ali já se fala de aumento de mais de 11%. Deveria ser possível aos cidadãos comprometerem-se voluntariamente a estar regularmente disponíveis para o exército alemão durante um longo período de tempo, paralelamente ao seu trabalho civil. Exige agora também o nosso ministro da Finanças, gente. Então, a gente escuta de todos os setores, né? A chamada nós devemos fazer com que incentivar o povo, né? Para se prontificar a servir, né? Comprometer-se voluntariamente. Você sabe, né? Primeiro é voluntariamente, depois é a necessidade e faz com que nós precisamos de incentivar as pessoas e depois são forçados, né? É sempre a mesma história, é sempre o mesmo papo. O ministro da Defesa está atualmente a analisar modelos de serviço militar obrigatório e teve em conta a prática nos países escandinávios. Também ele tirou o exemplo de lá. Na Sufécia, safras internas são registradas e escrituradas. Uma primeira seleção para o serviço é então examinada e testada, ou seja, amostrada. Apenas uma parte desse grupo serve nas forças armadas. Quer dizer, ele olha diversos modelos, né? e viu que lá você pode também ver um exemplo para o nosso futuro aqui na Alemanha, né? E agora vocês podem ver vários grupos no meio do vídeo também aparecendo aqui. Isso quer dizer o quê, gente? O pessoal curtindo a cidade, saindo em grupos escolares, provavelmente, conhecendo a Praça dos Reis, onde eu me encontro hoje e visitar provavelmente esses lindos prédios e olhar as esculturas romanas e gregas, né? Pois é. Gente, a situação está novamente em um ponto que cada dia que passa ou cada semana que passa, novamente nós temos um degrau na escalada, né? As preparações em alta, tá? e já falei para vocês em outros vídeos, né? Que os governos europeus chamando a atenção da população, avisando que todos nós temos que nos preparar para uma futura, breve guerra contra a Rússia. Gente, forte abraço, mano, coração. Até no próximo vídeo. Fiquem ligados porque tem mais vídeos interessantes, relevantes. tchau, tchau. Tchau. Tchau.